Proposta surpresa de 133 milhões de reais negada pelo Flamengo. Vem comigo, Nação Rubro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora, aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Muito boa tarde, você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu, é novo aqui. Irmão, seja bem-vindo. Mas vem aqui embaixo nesse botão, esse mesmo, onde tá escrito inscreva-se, clica nele e faça a sua inscrição. É de graça, você não paga absolutamente nada pra se inscrever e ajuda demais no nosso trabalho. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, esquece o seu like não, ele também é muito importante. Se você quer botar uma grana no bolso, você pode, porque na Bet Nacional, patrocinador oficial aqui dos canais Tudo Pelo Flamengo, o seu cadastro é 100% gratuito e com apenas um real. Muita segurança, muita responsabilidade, muitos pés no chão, você consegue fazer suas operações. Lembrando que hoje ainda tem muitos jogos na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tá bombando aí, a Europa também tá bombando, amanhã tem muito mais jogos. Então faz o seguinte, primeiro link aqui embaixo no comentário fixado, clica nele que você já vai cair no site lá da Bet Nacional, faz seu cadastro 100% gratuito e aí você escolhe os seus jogos, o que você quer profetizar com apenas um real. Dá bobeira não, porque a sua oportunidade tá aí, aqui embaixo, nesse link aqui. Bom, para as informações, muita coisa ainda para a gente poder falar nesta sexta-feira com vocês. Vou falar sobre a situação da CBF. Ontem o ministro Gilmar Mendes concedeu uma liminar no STF e deu direito do retorno do Edinaldo à presidência da CBF. Ele tinha sido afastado e tal, tava essa confusão toda. Tá de volta o Edinaldo, ele voltou com tudo. Voltou aí querendo, depois da situação do Ancelotti não vindo para a CBF, voltou querendo o Dorival Júnior como técnico da seleção brasileira e além do Dorival Júnior, o Edinaldo também tá querendo o Felipe Luiz. É isso mesmo, a ideia do Edinaldo é o seguinte, é o Dorival como técnico e o Felipe Luiz como membro ativo, seja como auxiliar ou até como diretor de seleções. E aí é aquela situação, o Dorival tá no São Paulo, mas o Felipe Luiz, ele tá aposentado no Flamengo, é o que a gente pede. O Felipe Luiz, ele é Flamengo, ele tem uma inteligência, tem uma ideia muito boa. Por que o Flamengo não faz uma proposta pra ele, pra ele trabalhar dentro do Flamengo? A gente sabe que ele quer ser técnico de futebol, tá fazendo curso, mas cara, se o Flamengo acabar dando mole, procura melhor a solução pro Felipe Luiz ficar no Flamengo, no que ele queira, no que ele gosta, porque vai acabar dando mole, todo mundo quer o Felipe Luiz, pô. Daqui a pouco vem o Atlético de Madrid aí, faz uma proposta pra ele, a CBF também já tá querendo tirar. Pô, o Flamengo não pode dar esse mole de perder um cara inteligente, um cara que é Flamengo, que tem uma visão absurda, independente do que ele faça no Flamengo. O Felipe Luiz tinha que continuar no nosso Mengão. Bom, vamos falar agora sobre pesquisão do UOL, falando sobre a situação de arbitragem. O UOL sempre faz uma pesquisão. O que eles fazem? Eles pegam todos os jogadores da Série A, do futebol brasileiro, e saem perguntando qual é o jogador mais chato, qual é o melhor jogador, qual é o jogador mais complicado, como é que é isso, qual é o melhor árbitro, o pior árbitro. E saem fazendo aí uma pesquisa, uma atrás da outra. E dessa vez eles fizeram a situação de arbitragem. Rafael Claus foi eleito o melhor árbitro pelos jogadores do futebol brasileiro, futebol de elite, né, do futebol brasileiro. E teve mais árbitro citado, mas com 30,2% dos votos de todos os jogadores que votaram, o Rafael Claus ficou aí em primeiro, como o melhor árbitro de 2023. A opção de nenhum árbitro ficou em segundo lugar, com 16,2%. Em terceiro ficou o Daronco, com 13,9%. Braulio da Silva Machado, Flávio Rodrigues de Souza, Marcelo de Lima Henrique e Ramon Abate Abel foram outros árbitros que foram citados nessa pesquisa. O Rafael Claus foi eleito pela terceira vez como o melhor árbitro, além desse ano passado de 2023, 2019 e 2018 também. Independente disso, todos os árbitros foram criticados. Ele foi eleito o melhor. Aliás, eu acho assim que a gente pode até falar assim, ele foi eleito o menos pior. Quero saber a sua opinião, o que você acha sobre esse pesquisão. Comenta aqui embaixo, você concorda, você discorda? Qual é a sua opinião se você tem algum árbitro que acha que é melhor do que o Claus? Bom, vamos falar agora de quebra de silêncio, porque o empresário do Everton Ribeiro falou na Rádio Globo sobre a negociação que foi, né, a situação foi polêmica, o Everton Ribeiro ia renovar, acabou não renovando. Muita gente achou que o Flamengo na situação foi ingrato com o Everton Ribeiro, outros acharam que o Flamengo fez certo, enfim. O empresário do jogador, o Carlos Eduardo Batista, falou sobre essa negociação e falou o seguinte na Rádio Globo. Abre aspas, que é a primeira vez que fala sobre isso. Abre aspas. Na minha visão, a negociação foi normal. O Everton tinha a preferência de permanecer no Flamengo, mas o Flamengo sinalizou só com um ano. No final, ainda tentamos uma meta, tipo, para melhorar o período do contrato, mas não foi possível. A partir do momento que não foi possível aumentar o tempo de contrato no Flamengo, começamos a buscar outros clubes. Esperamos uma definição do Flamengo. Enrolou um pouco por causa, talvez, dos resultados do Brasileirão, e o Flamengo pediu para a gente tratar após o fim do campeonato. Eles continuaram com a proposta de um ano. A partir do fim do campeonato e próximo fim do contrato, escutamos outros clubes. No final, ficamos entre o Internacional, que tinha uma boa proposta, o Bahia, que veio com uma proposta bem interessante na parte financeira e, principalmente, pelos objetivos do Bahia, em formar um time forte para brigar lá em cima. Cara, é aquela situação. Se a preferência do Everton Ribeiro era o Flamengo, por que ele não aceitou um ano? Ele jogava um bom futebol e, aí, no decorrer desse ano que ele jogasse, enfim, ele aumentava em mais um ano. Mas está aí a explicação do staff, do jogador, sobre a negociação. Você concorda com ele ou não? Acha que o Everton Ribeiro poderia ter aceitado esse um ano de Flamengo? Acha que o Flamengo foi ingrato, não foi? Comenta aí sobre essas aspas do empresário e do jogador. Bom, vamos falar sobre a situação do Corinthians, porque o Corinthians ontem anunciou que desistiu da contratação do Gabigol. Pois bem, e depois desse anúncio, né? Que desistência da negociação do Gabigol, dois jogadores que também estavam sendo falados do Flamengo no Corinthians, que foi o Thiago Maia e o Mateuzinho, o Corinthians falou também que não tem interesse. E a informação é do portal Meu Timão, que fala o seguinte, Os outros jogadores do Flamengo que o Corinthians poderia contratar além do Gabigol, a princípio, não interessam mais ao clube paulista. Tanto o Mateuzinho quanto o Thiago Maia não serão mais buscados pela nova diretoria do Corinthians. Acho que ficou magoado aí. Porque os caras, o Corinthians, a verdade é que o Corinthians fantasiou essa situação, né? De Gabigol e acabou ficando chateado porque não conseguiu executar a contratação do Gabigol. Ele nem iria conseguir porque não fez proposta, então não ia conseguir contratar nunca. E aí, essa situação de Mateuzinho e Thiago Maia, eles acabaram, não, deixa pra lá, então a gente vai buscar outros jogadores. Enfim, o Mateuzinho que recusou uma proposta do Bragantino, tava esperando uma proposta do Corinthians, então não vai ter essa proposta do Corinthians, ele vai continuar no Flamengo, a não ser que ele receba uma proposta da Europa. É isso. Então, a novela finalizou de fato. Com o Gabigol, com o Thiago Maia, com o Mateuzinho. É isso, vida que segue, vambora. Vamos com tudo, vamos buscar outros reforços aí, pra gente poder reforçar o Flamengo em 2024. Já que a gente tá falando sobre o mercado da bola, vamos falar sobre a situação do Matias Vinha. Um jogador que é interessante, um uruguaio, e que o Flamengo precisa muito de um lateral esquerdo. Jogador da Roma. Só que a Roma tá fazendo um jogo duro. 10 milhões de euros é o que a Roma tá pedindo pelo jogador. Não abaixa, mesmo precisando vender, não abaixa e não faz nada. Só que a informação do portal FlaWeb de hoje, né, é a seguinte. Que a Roma tá disposta a negociar e facilitar o negócio com o Flamengo, mediante, mediante, envolver o Matheus Gonçalves nessa negociação. O atacante do Megão de 18 anos. Na última temporada, ele passou pelo Bragantino e que tentou comprar ele. A própria Roma já vem monitorando o jogador e agora quer envolver ele pra poder negociar o Matias Vinha. O Flamengo só aceita negociar o Matheus Gonçalves a partir de 20 milhões de euros. A Roma tá pedindo 10 milhões de euros pelo Matias Vinha. Quero saber a sua opinião. Você acha que o Flamengo deveria envolver o Matheus Gonçalves nessa negociação com o Matias Vinha? Porque aí é mole, né? Aí é mole. Você cede um jogador, você cede um jogador aí que você não tá contando muito que seria o Matias Vinha e pega uma promessa que nem o Matheus Gonçalves que futuramente tu pode ganhar uma grana alta em cima. Aí é mole, né, Roma? Aí assim é mole. Assim fica fácil, assim vocês querem. Por que você não coloca o preço do Matias Vinha que quer vir jogar no Flamengo, né? Um preço que... Dentro do mercado. Dentro do mercado pro Flamengo poder contratar. Isso vocês não querem. Lembrando que, como eu disse, o Flamengo aceita negociar o Matheus Gonçalves a partir de 20 milhões de euros. Ou seja, 107 milhões de reais. E a Roma tá querendo 10 milhões de euros aí no Matias Vinha, 53 milhões de reais. Vamos aguardar pra ver o que vai acontecer. Mas essa é a informação do portal FlaWeb. Uma outra informação e agora uma proposta surpresa que chegou a ter na mesa do Flamengo foi pelo Arrascaeta. O portal FlaWeb trouxe a notícia dos bastidores envolvendo que o Flamengo recebeu essa proposta pra negociar o Arrascaeta da Arábia. De acordo com a reportagem, a oferta foi de 25 milhões de euros. 133 milhões de reais na cotação atual. E lembrando que o Arrascaeta tem contrato com o Flamengo até o final de 2026. E aí a informação é a seguinte. Que os dirigentes do Flamengo analisaram a oferta e decidiram recusar. A justificativa é de que o meio-campista se tornou imprescindível para o clube. E é um jogador caro, difícil de achar uma reposição à altura no mercado. Sem contar também que ele casou agora há pouco tempo. Está feliz no Brasil, enfim. Arrascaeta está feliz no Flamengo, está feliz no Brasil. Mas eu acho que, deixa eu perguntar pra vocês aí, 25 milhões de euros, 133 milhões de reais. Você acha que seria um valor importante, interessante de vender o Arrascaeta? Comenta aqui embaixo. A proposta foi negada, mas quero saber a sua opinião. Lembrando que o Flamengo recentemente contratou agora o Delacruz para ser o cara para estar ajudando do lado ali do Arrascaeta. E aí vendeu o Arrascaeta, agora ficar só o Delacruz não seria muito coerente não. Mas quero saber a sua opinião. 25 milhões de euros, 133 milhões de reais. Comenta aqui embaixo. Quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui mais um dia com a gente. Participando, comentando, assistindo nossos vídeos, compartilhando. Tudo isso é muito importante. Se você chegou até aqui, mas não se inscreveu no canal, vem aqui embaixo, irmão. Clica nesse botão aqui, é de graça, e se inscreve. É muito importante para a gente. Além de se inscrever, aciona também o sininho da notificação. Compartilha esse vídeo o máximo que você puder. Nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece do seu like, ele também ajuda demais o nosso trabalho. Não esquece de se cadastrar também na BetNacional. Primeiro link aqui embaixo no comentário fixado. É o link da BetNacional. Tem muitos jogos hoje. Copa São Paulo está bombando. Hoje, amanhã, direto. Então faça seu cadastro aqui na BetNacional, porque você não paga nada e com o Real você já consegue fazer suas operações. Combinado? É isso. Amanhã a gente volta com muito mais informações para vocês. Mas tem essas janelinhas aqui com muito conteúdo. Clica numa delas, porque tem muita coisa para vocês assistirem. Tamo junto. Saudações, rubro-negros.